A paz do Senhor, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui nesse dia. Um dia especial, né? Dia das Mães. E eu trouxe nada mais, nada menos do que a minha mãe aqui pro canal. Vocês nunca tinham visto ela por aqui. Decidi trazer ela nesse dia especial. Oi, pessoal! Neste dia tão especial, Dia das Mães, quero aproveitar essa oportunidade e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães do mundo. E, gente, nós estamos aqui pra fazer uma tag. E qual é essa tag? Quem conhece a outra melhor? Nós vamos fazer 10 perguntas. A gente tá com a filhinha aqui, sabe? Eu que sei lá, ela tá com papel. Então, assim, nós vamos fazer perguntas a outra e vamos ver que vai conhecer melhor uma a outra. Então, vai funcionar também de outra forma. Eu tenho aqui esses filmes banana que a minha mãe ama. Então, eu trouxe um especial pra esse vídeo. Por quê? Como que vai acontecer? Como é que isso aqui vai entrar? Porque cada pergunta que a gente acertar... Por exemplo, eu faço uma pergunta e a minha mãe acerta. Ela tem direito a um desse. Aí ela pega um e come. Então, vamos logo começar. Eu vou dar esse privilégio dela começar fazendo a primeira pergunta, né? Já quero dizer que eu sou muito boa, viu? Conheço muito bem. Então, ela vai fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Ao chegar de viagem, desfaz as malas na mesma hora ou eu deixo pra depois? Com certeza na mesma hora. Com certeza. Ela é aquela organizada que chega de viagem e não vai fazer nada, minha filha. Vai desfazer as malas mesmo. Então, né? Eu tenho direito. Acertou. Aonde? Ai, não acredito. Então, gente. A primeira pergunta que eu vou fazer pra ela agora, né? Vamos lá. Vamos ver se ela me conhece bem mesmo. Ó, presta atenção. Na escola, eu tinha duas matérias preferidas. Eu quero que a senhora cite uma. Só uma delas. Biologia. Ah, nem vi. Como é que a senhora sabe? Eu achei real que a senhora ia errar essa aí. Eu achei real que ela ia errar. Tá. Ela tem direito a um, né? E mais que ela gosta. Ai, eu amo. Então, agora é a minha vez de fazer a pergunta a ela. Qual a minha cor predileta de roupa? Preto, com certeza. Ah, meu Deus. Logo o preto, bem. Preto, com certeza. É, temos direito a um fine. Por que não? Todo mundo gosta de fine, eu acho, né? Vemos que o placar está um a um, né? A gente está se conhecendo bem. Agora, eu quero ver essa pergunta, se ela vai acertar. Vamos lá. Ó, presta atenção. Eu sempre digo que quando eu casar, quero que seja. Aí eu vou te dar as opções. Na praia, na igreja, ou em algum tipo de jardim. Qual? Calma, calma. Eu não sou lembrada, hein? Vamos ver se esse placar vai virar... No jardim. Acertou, minha gente. Ai, tem direito a um. Então, vamos lá para a terceira. Outra pergunta. Qual a minha comida predileta? Eita! Mida predileta? Eu vou chutar. Eu acho que é igual a minha, que souba. Acertou! Ah, moleque! Vou comer. Ô, produção, vem ajudar a gente aqui. Então, vamos embora para a outra pergunta. Está dois a dois, né? Quanto que está o placar? Gente. Enfim, vou fazer... Eu já fiz duas perguntas. Eu vou para... Ah, é! Realmente, eu vou para a terceira, porque ela começou. Esse você tem que saber, mãe. Entre milho, conzeado e assado, eu prefiro qual? Conzeado. 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 Conceito. Eu prefiro muito conzeado. Ela merece um. A produção, inclusive, está aqui, nos auxiliando. Está três a três. Está empatado. Vamos desempatar esse negócio, mãe de Jesus. Eu acho que esse, ela não vai acertar. Não é, né? O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas. Eita. Eita. Nas horas vagas. Mexer no celular. Errou. Errei? Uhum. Errou. É o quê? Eu amo na hora vaga dormir. Ah, meu Deus. Eu nem pensei nisso. Errou. Sério, eu não pensei, não. Ah, meu Deus. Então, vamos para a minha pergunta. Está quatro. Não, está quatro. Errou. Eu errei, né? Vou virar esse jogo. Vamos para a próxima pergunta. Entre as cores, amarelo, roxo e vinho. Só uma delas eu gosto. Eu acho que essa erra, viu? Vinho. Eu estou passada. Está passada. Vai, ela merece outro fine. Outro fine. Ela merece outro fine. Espera aí, eu errei. Eu errei um. A mãe não viu nada. Acertei todas, oi? Vamos lá, já? Vai. Ai, meu Deus. Eu estou perdendo, gente. Como assim? Qual serviço de casa eu mais gosto de fazer? Aí tem duas opções. Aqui. Arrumar a casa ou lavar roupa? Lava roupa, minha filha. Essa mulher é louca por lavar roupa, gente. Com certeza. Com certeza lavar roupa. Tá, ela merece o fine, né, produção? Tá, agora eu. Oxente, quem acertou foi eu, menina. Ela não merece o fine, não. Quem merece sou eu. Ó, moleque. Tá, conta a conta, produção? Pode falar. Quatro a quatro. Quatro a quatro. Agora a minha vez. Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta. Existe um tipo de carne que eu não como de jeito nenhum? Qual é? Carne. Não como de jeito nenhum? Cri, 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 cri. Nossa, eu acho que isso daí existe. Isso é um tipo de carne que eu não como de jeito nenhum. Eu não como. Quando tem alguma coisa assim, eu não gosto. Carne moída. Não. Eu não como de jeito nenhum. Errou! Sabe qual é? É fígado. Lembrou de fígado, não? Que estilo de roupa é assim o mais gosto? Aí eu coloquei aqui duas opções. Longo e normal. Assim, tamanho normal e tamanho longo. Qual estilo? É. Eu acho que é o longo. Acertei? É os dois. Eu gosto de longo e gosto de normal. Mas aí a Sarah disse qual que a Sarah mais gosta. É. Então a gente pode descartar essa, né? Nada de descartar. Menos o ponto... Não, menos o ponto pra ela não, né? Porque... Eu vou fazer assim. Então essa não vale e eu não faço uma pergunta. Ou seja, fica nove perguntas. Pronto. Cancela essa aí e vamos ter nove perguntas. Aí quem faz agora? Agora é minha vez de fazer. Essa aí é verdadeiro ou falso? Eu já quebrei um dente. Verdadeiro ou falso? Verdade. Verdade. Quebrei quando ela era mais nova. Foi mal da frente. Verdade. Ela merece um fim de produção. Sim. Certeza. Qual... O sabor de sorvete que eu mais gosto? Chiclete, minha gente. É, acertou. É chiclete. Acertou. Merece um fim. Qual a data que eu criei meu canal? Eu sempre falo isso. Mãe chuta. A dada? A data. O ano? Não, o ano. O ano? Então foi mais fácil. Então disso eu me vi. O ano que eu criei meu canal. É... 2019. Errou feio, menina. 2015. Meu Deus. 2015. Qual o carinho que eu mais gosto que façam em mim? Ah, moleque. Cabelo, né? Ela ama que mexe no cabelo. Essa aí todo mundo já sabe. Mexer no cabelo dela é tudo. Minha vez de perguntar. É... Entre filmes e séries. Eu prefiro... Séries. Acertou. Acertou rápido, viu? Achei que ia ser ler rápido. Sério. Então ela merece um fim. Oba! Vamos lá. O que eu mais gosto de... O que eu mais gosto entre ler ou escrever? Qual é que eu mais gosto? Escrever, né, minha gente? Aceitou. Vamos lá para mais uma pergunta dela. Que tipo de presente eu gosto de ganhar? Tipo assim, de casa ou pessoal? Pessoal. Aceitou. Estou acertando todas. Eu comecei a namorar. Tinha quantos anos? Eu vou te dar as opções. Quinze, quinze, quatorze, treze. Qual dessas eu comecei a namorar? Com quantos anos? Quatorze. Ah, mãe! A senhora está acertando todas. Conheço minha filha, né? E agora? Está empatado. A gente vai ter que desempatar. Faz mais... A senhora tem mais uma pergunta? Tu tem que fazer mais uma. Eu faço mais uma? Ela te fez dez. Então eu vou fazer mais uma pergunta para te empatar. Qual curso eu pretendo fazer na faculdade? Psicologia. Meu Deus! Tem jeito não. Empatou. É, vamos lá. Ficou empatado. Essa situação. Dez a dez. A gente se conhece muito bem. A gente provou que se conhece muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um negócio ali. E a gente vai ter que... Sei lá. Descobrir. A gente vai ter que fazer... Eu vou pegar um negócio. A gente vai ter que... E tu está já aprontando. Vamos lá. Tcharam! Olha! Gente! Feliz dia das mães! Então, era essa a última surpresa. Eu preparei tudo isso aqui para a gente fazer essa brincadeira, essa tag. E a gente, no final, eu poder surpreender ela com esse buquê de rosas. Afinal, é dia das mães. A gente tem que realmente surpreender. Surpreenda a sua mãe. Diga o quanto você ama. E o feliz dia das mães para todos vocês. Gostou? Amei! Enfim, era isso. Já a gente empatou? Nada melhor do que uma surpresa. Do que um buquê de rosas. Nesse dia especial de dia das mães. Eu espero que ela tenha gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, compartilha bastante. curte, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, o que tu achou sobre minha mãe, o que tu achou sobre nossa tag. É isso! Enxeram e até o próximo vídeo!